Estamos vivendo dias difíceis e jamais imaginados. Perdemos mais uma grande voz sertaneja, mas uma personalidade importante para a história da modernização de todo o segmento sertanejo. No final do mês de agosto, o nosso querido Parreirito, primeira voz do trio Parada Dura e substituto do lendário Barreirito, seu irmão, foi diagnosticado com Covid, deixando-o internado. O vírus foi tratado, porém complicações na sua saúde o manteve na UTI, como diabetes e um problema no coração. Ontem, 13 de setembro de 2020, ele descansou. Parreirito deixa amigos, fãs e família. Parreirito deixa o Creone, Chonadão, seus parceiros do trio Parada Dura já há alguns anos. Fica toda a obra do trio que foi gravada na voz do Parreirito. Fica toda a história para ser contada e lembrada com carinho. Fica toda a lembrança do Parreirito como uma pessoa incrível e um artista ímpar. Não sabemos como o trio Parada Dura vai seguir agora, mas nesse momento precisamos mostrar nosso carinho para toda a família trio Parada Dura. Mostrar nosso apoio nesse momento difícil. E mesmo neste momento triste, lembrar com alegria o que foi essa história linda, de idas e vindas, de lutas e glórias, de poucos holofotos para o ressurgimento midiático, e principalmente do respeito que a nova geração fala dessa história que foi composta com as melhores melodias e cantada por grandes vozes. E o Parreirito se eterniza de uma forma indiscutível. Viva a música sertaneja, viva o trio Parada Dura, viva a memória de Eduardo Borges, o eterno Parreirito. É com muita tristeza que eu faço esse vídeo hoje, com certeza. E se você quiser saber mais sobre o trio Parada Dura, o que já falamos aqui de trio Parada Dura no canal, tem um vídeo que eu vou deixar passando aqui para vocês, contando a história do trio, conta exatamente o momento em que o Parreirito entra ali no trio e tudo mais. Então acho que vale a pena você assistir, você que gosta da história, você que está curioso, você que é um entusiasta da música sertaneja. A toda a família do Parreirito, os meus sinceros sentimentos, e como um conforto, se isso é possível nesse momento, saiba que o Brasil inteiro, os fãs de música sertaneja, do trio Parada Dura, sempre vai lembrar do melhor sorriso do Parreirito, da melhor voz do Parreirito, vai lembrar dele nos melhores momentos, e todo o trabalho dele está eternizado. Não será esquecido tão fácil. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.